Olha galera, vou chamar agora um grande amigo meu, baita compositor, foi com todo o prazer que eu aceitei o convite de ser o seu parceiro nessa música que iremos cantar em seguida. De Colinas do Maranhão, Reinaldo Pessoa! Amigo, veja o que aconteceu comigo Amigo, meu amor bateu asas e voou, todo amor que eu tinha eu dei a ela, sem perdão de coisa ela me abandonou. Mas um dia vai querer voltar, se era tarde não vou aceitar, eu preciso de você amigo, eu preciso pra me ajudar. Amigo, o que era feliz contigo, um dia alguém fez assim comigo, doeu mais difícil o passar. Amigo, hoje eu sou feliz com o novo amor, aconteceu também comigo assim, ela queria voltar pra mim. Amigo, eu falei pra ela, que o nosso amor tinha chegado ao fim. Obrigado por existir, não me faltou quando precisei. Amigo, se precisar, aqui estarei. Aconteceu também comigo assim, ela queria voltar pra mim. Amigo, eu falei pra mim. Amigo, eu falei pra ela, que o nosso amor tinha chegado ao fim. Obrigado por existir. Obrigado por existir, não me faltou quando precisei. Amigo, eu falei pra ela, que o nosso amor tinha chegado ao fim. Amigo, se precisar, aqui estarei. Amigos que precisar, aqui estarei